Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta, tudo legal, tudo certinho? A Sônia tá sumida, né? Gente, eu tô com uma correria aqui no ateliê, mas final do ano é assim mesmo. Graças a Deus, é correria por causa de trabalho. Então, isso é top, é bom. A melhor coisa da vida é você ter um trabalho, não é? Então, tá corrido, mas tá tudo bem. Prometo pra vocês que vai entrar aí o novo ano e a gente vai ficar juntinho de novo, como sempre foi, eu sempre aqui com aulas pra vocês. Já tô aqui com a minha peça linda. Olha que coisa mais maravilhosa esse suplá aqui, gente, essa capa de suplá que eu fiz e que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz ela dupla face. Esse desenho, essa estampa aqui, gente, é um projeto, ele já vem pronto, você só vai cortar o círculo e montar como eu vou mostrar aqui na aula pra vocês. É da minha amiga Ana, lá da História Estampa. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, medidas. Se você não quiser comprar esse aqui, você pode fazer com o tecido que você tem, mas se você quiser também, olha. A Ana desenhou, ela fez essa estampa e o Fernando Maluí fabricou, passou o desenho, a estampa que ela criou pro tecido. Então, pensem na qualidade disso aqui, gente. Tecido Fernando Maluí não desbota, não encolhe, não fica feio, top. E a estampa digital, tá? A estampa no tecido digital. Olha que maravilhoso, que coisa mais linda. Parece que os desenhos estão querendo sair daqui. Eu vou mostrar um prontinho aqui pra vocês. Olha que eu já deixei pra te mostrar. Que coisa mais linda, mais fofa. Olha só isso, gente, se não fica maravilhoso. A nossa aula hoje é esse aqui, tá bom? Então, ativa o sininho, inscreva-se. Toda vez que eu estiver aqui, você vai ser avisado. E se você tá convidando amigos pra vir costurar com a gente, convida aí, gente. Convida seus amigos, seus parentes. Chama todo mundo pra costurar com a gente. A gente hoje vai fazer esse suplá. Vou te mostrar como fazer a substituição. Se você não quiser fazer com essa base em MDF, eu te explico o que você tem que fazer. Se você quiser fazer sem ser dupla face, também te mostro. Te mostro também, ó, como esconder isso aqui, ó. Pontinho invisível, cola pano. Mas assiste aí que você vai ver tudinho, todas as informações que eu vou te dar. E vamos lá preparar a nossa mesa de Natal, preparar as coisas pra nossa casa. E deixar, ó, tudo top, tudo muito lindo. Porque a gente vai ter um Natal muito feliz em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula. Meus amores, vamos lá, então. Eu vou precisar simplesmente da estampa, tá? Que eu recebi, que eu mostrei pra vocês. Olha só, eu tenho aqui pra seis lugares. E vou precisar da mesma medida para o forro. Então, o que que aconteceu? Recebi o meu painel aqui com os meus suplás. Recortei ali no pontilhado onde mostrava. Peguei, coloquei ele sobre o meu tecido de forro. Tá? E cortei em volta do mesmo tamanho, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer agora? Ah, vamos precisar de elástico também. Eu vou usar esse redondinho, que é bom que seja um bem maleável, tá bom? A medida do elástico está na descrição. E a medida aqui deste suplá, deixa eu já contar pra vocês qual que é a medida dele. Ele é um tamanho excelente. Ele tem 47 centímetros de diâmetro. Então, tem um espaço super bom pra fazer aqui aquela vestimenta na nossa bolacha, lá no nosso suplá. Depois eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar lindo. Porque esse aqui eu vou colocar no meu suplá de MDF. Não tenho, Sônia, não tenho tempo de comprar, não tô afim. Como é que eu faço? Sem problema. Você não vai precisar do elástico. Você simplesmente vai pegar aqui, deixa eu tirar aqui, deixar ela ficar só com o suplá. Você simplesmente vai cortar, como eu fiz, tá? Ó, deste jeito aqui. Vem com o seu fogo, vai colocar direito com direito, ó. Ok? Vai na máquina, vai costurar aqui em volta, deixando uma aberturinha. Depois, quando você desvirar, você só vai passar a ferro e rebater aqui. Mas, eu vou mostrar pra vocês até nesse ponto, aí vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Então, é isso. Cortei aqui o meu painel. Vou colocar aqui o meu tecido, ó. Direito com direito, beiradinha com beiradinha. Vou lá pra minha máquina. Vou passar uma costurinha tudo aqui em volta. Deixando, gente, uma aberturinha aqui, ó. Deixa eu ver de quanto é essa minha aberturinha. De sete centímetros. Então, eu vou iniciar aqui, dou toda a volta e finalizo aqui. Olha só, meus amores. Passei a costurinha, deixando apenas aqui essa aberturinha pra eu desvirar. Agora, eu pego aqui a minha tesoura de picote. Olha, como vocês podem ver, eu corto o meu forro meio centímetro maior, tá? Porque isso facilita pra mim aqui na hora de eu costurar. Porque senão tem que ficar sempre atenta vendo se esse forro não escapou aqui embaixo. Então, eu gosto de deixar o forro meio centímetro maior. Venho com a minha tesoura de picote agora e refilo aqui. Sônia, não tenho tesoura de picote. Sem problema, meu amor. Refila aqui se você cortou o forro como o meu. Aí, você vem e dá pequenos piques assim, ó. Olha só. Até próximo da costura, tá? Sem cortar a costura. Então, agora eu vou refilar isso aqui com a minha tesoura de picote. Vou pregar os meus seis forros. Deixar as minhas seis peças iguais. Todas com o picotezinho já. E já venho pra gente dar continuidade. Então, olha só, meus amores. Estou com todos os meus aqui já costurados, já pregado o meu forro, tá? Já refilei também picotando. Como eu falei pra vocês no início. Se vocês não têm essa tesoura, pode dar piques com a outra tesoura. Agora, qual é o próximo passo? Por essa aberturinha aqui, olha, eu vou desvirar a minha peça. Eu venho aqui do outro lado dele, empurro aqui com o meu dedo a pontinha e vou desvirar. No suplá, eu não gosto de colocar manta, tá? Eu gosto de deixar assim. Ele é mais fácil pra secar, fica mais maleável também pra eu colocar no meu suplá. Venho aqui, ó, com esse meu palito. Vou organizar aqui as bordinhas. Vocês vão ver como ele fica perfeito com esse detalhe do picote, tá, gente? Dá picotezinhos, ó. No instante, ele já fica lindo, perfeito e maravilhoso. Essa aberturinha, por enquanto, ela vai existir. Ela vai ficar aqui. Então, olha só. De um lado tem o meu forro, né? Então, agora, desvirei. Eu preciso ir pro ferro, passar, organizar ele bem bonitinho pra gente ir pro próximo passo. Mas aí você vai me dizer, Sônia, não tenho esse suplá, aquela bolacha em MDF. Tô sem tecido pra forro. Não dá pra eu fazer? Dá, meu amor. Você vai pegar o seu projeto. Se você não conseguir comprar esse projeto e quiser fazer, você desenha um círculo. Esse daqui é bem grande. Ele tem 40 e quanto que eu falei pra vocês? Ele acho que 46, 47. Ele tem 47 de diâmetro. O que que você faz se você não tem essa estampa? Vamos lá. Você vai cortar um círculo com 47 de diâmetro. Beleza? Corta. Não quero pôr forro e não quero usar aquela base de MDF. Dá pra eu fazer? Dá, meu amor. Você vai tá aqui com a sua... Com o seu círculo cortado. Você vai virar aqui para o lado avesso. Olha só. Vai pegar um viés. Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem. É lógico. Você vai comprar um viés liso, de preferência neutro, combinando com esse aqui. Mandei desviar. Eu disse pra vocês desvirarem, mas não é. É pelo lado direito. Vocês vão pegar um viésinho, vão colocar aqui, ó. Vão abrir essa partezinha. Colocar bem aqui na beiradinha, tá? Alfineta e vai na máquina, vai passar uma costurinha sobre esse vinco aqui. Dá toda a volta com o viés. Viés tá pregado? Ele vai estar desse jeito. Aí, você vai virar ele aqui pra trás, ó. Olha o acabamento perfeito que você vai ter. Fez isso, aí você vem e passa uma costurinha aqui nessa outra beiradinha. Tudo em volta. Você não precisa pôr forro, não precisa pôr manta, não precisa ter aquela bolacha. Tá? Mas eu quero pôr a bolacha e não quero pôr forro. Você vai pregar o viés da mesma forma que eu expliquei aqui, ó. Direito do viés, direito do seu tecido. Abre aqui o viés, vai e passa uma costurinha aqui na beiradinha. Tudo em volta. Passou! Você vai virar ele para o avesso aqui. Vai tá desse jeito, tá? Passa toda a costurinha. Aí, não vai ter aqui essa aberturinha aqui do viés. Você vem com o seu elástico e passa aqui dentro, tá? Aí, você não vai precisar do forro. Só que o seu suplá vai ter apenas um lado. Então, você tem a opção de usar ele sem a bolacha de MDF, sem aquele suplá de madeira. Você tem a opção de usar ele sem forro e colocar o elástico só com viés. E tem a opção de ter ele duplo, que é assim, com o forro pregar. Exatamente como eu expliquei pra vocês, que agora eu vou passar dando a opção de usar ele dos dois lados. Eu vou passar e já vou mostrar pra vocês. Meus queridos, minhas queridas. Meus amores, olha só, tudo prontinho. Estou com todos aqui com a dupla face, tá? Coloquei forro, né? Então, ele ficou com duas faces. Agora, qual é o próximo passo? A minha aberturinha, ela continua aqui, ó. Tá? Passei, ó, vinquei. Ela vai ter que continuar aqui, porque é através dela que eu vou passar o elástico agora. Porque o meu eu vou colocar no suplá de MDF. Eu vou vestir aquela bolacha. Então, o que que eu faço? Agora, eu volto pra máquina e vou passar uma costura toda aqui em volta. Começo e finalizo no mesmo lugar. Não deixo nada aberto, porque eu já tenho essa aberturinha aqui. Então, o único cuidado que eu tenho que tomar. Dessa beiradinha pra dentro, eu tenho que medir dois centímetros, tá? Meço dois centímetros, ó. E passo a costurinha tudo aqui em volta. Inicio e finalizo aqui. Então, eu vou fazer essa costura nos meus seis e já mostro pra vocês. Olha só, meus amores. Passei aqui aquela costurinha que eu falei pra vocês. Fiz isso em todas as minhas peças. Eu usei a linha clara, a off-white, porque aqui é beijinho. Aqui também tem essa cor clara. Mas, quando vocês forem fazer o de vocês, se preferirem, pode passar a cor do tecido. Só que isso aqui vai ficar escondido, não vai aparecer. Tá bom? Por isso eu passei essa cor neutra. Agora, o que que eu faço com o próximo passo, meus amores? A minha aberturinha continua aqui, vocês estão vendo? Eu agora vou passar o meu elástico aqui dentro dessa canaleta. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu refilar aqui essa pontinha do meu elástico que tá desfiado, tá? Ó. Vou prender aqui o meu passo elástico. Ó. Venho e passo ele aqui dentro. Dou toda essa voltinha aqui, ó. A medida dos elásticos, tá? Vai estar aí pra vocês. Só chegar a câmera um pouquinho pra lá, assim, ficou melhor. Então, meus amores, agora é isso. Olha só, vou passando tudo aqui o meu elástico. Ó. Todas essas medidas que eu falei pra vocês aqui do suplá, medida do elástico, tá tudo aqui na descrição pra vocês, tá? Não se preocupem muito em ficar anotando agora, não. Depois vocês olhem aí. Eu não gosto de deixar o meu suplá muito apertado, que depois fica ruim de eu colocar ele, de eu vestir ele naquela minha bolacha do MDF. Ó. Cheguei aqui já, ó. Onde eu comecei. Puxo. Vou dando essa organizada, ó. Tô cuidando aqui do meu elástico pra ele não fugir. Olha, eu deixo ele assim, ó. Bem abertinho, bem maleável. Agora eu venho aqui, ó, e já posso dar um nozinho. Tá? Olha só que legal. Venho, dou um nozinho. Esse meu elástico tá maior, tá, gente? Mas o de vocês, eu coloquei a medida real que é o elástico. Então, na hora de colocar, tomem cuidado pra não deixar o elástico fugir. Deu certo, dei um nozinho. Corto aqui o excesso dele. Olha só. Tá feito aqui a capa do meu suplá. Aí, agora, ó, eu puxo pra esse nozinho entrar aqui dentro da canalitinha e não me atrapalhar aqui. Ó. Empurro ele aqui pra dentro. Aí, aqui, ó, o que que eu faço? Eu posso fechar, pegar aqui a minha agulha e fechar com pontinhos invisíveis. Ou eu posso passar a cola pano aqui no meu. Vou passar a cola pano depois. Passo um filetezinho de cola. Uno aqui, ó. Vou no ferro, passo, seca na hora, tá? Então, eu vou fazer isso aqui com todos os meus suplás e já vou mostrar pra vocês ele vestido numa base. Meus amores, olha só, tudo prontinho aqui. Olha que graça que ele fica. Olha este lado, eu posso usar dos dois lados. Então, agora, eu vou pegar aqui uma base, tá? E vou colocar pra vocês verem o quanto ele fica bacana. Ó, porque deixar o elástico bem solto pra ficar fácil agora aqui neste momento, ó. Aí, a gente vai vestindo, vai organizando, vai puxando. Pra quê? Pra centralizar esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Eu quero deixar ele bem centralizadinho. Ó, tá vendo aqui que ficou um tanto aqui e menos aqui? Agora, é só eu ir arrumando, ó. Puxando. Deixar sobrar o mesmo tanto aqui de cada lado. Olha, vou olhando aqui como que está, se é assim que eu quero. Aqui, eu acho que ainda dá pra eu puxar mais um tantinho. Olha que coisa mais linda da vida. Gente, olha que mesa maravilhosa a gente pode montar com isso aqui. Eu ainda vou puxar aqui mais um tantinho, gente, ó. É só você soltar de um lado e ir aumentando, puxando. Olha, eu acho que aqui também, olha, eu quero puxar um pouquinho, porque aqui sobrou muita faixa verde em cima. Ó, vira aí pra você, vai puxando. Agora sim, eu acho que tá igual. Olha que graça. Olha que maravilhoso. Aí, você vem com o guardanapo vermelho, gente. Olha, pensa na maravilha que vai ser a sua mesa. Olha que graça. Não ficou a coisa mais linda da vida? Agora, aqui, o que que eu preciso fazer? Vim com a minha cola, escondo aqui dentro este elástico, né? E colo com a cola pano e tá tudo certo, tudo perfeito. Gostei desse aqui? Amei. Aí, meus amores, pensem. Fiz isso aqui pro Natal. No decorrer do ano, tô precisando de um. As pressas estão todas sujas, o que eu tenho, o que que eu faço? Vou lá, cato esse aqui de Natal, ó, deste lado e uso esse. Por que que eu, Sônia, gosto de fazer duplo? Porque muitas vezes ele me salva no momento que eu tô precisando de um novo, um mais, que esteja mais bonito, né? Porque a gente usa sempre no dia a dia. Uma hora chega uma visita lá, você não tem nenhum, assim, mais bonitinho, mais novinho, perfeito. Como esse aqui é de Natal, não pretendo usar todo dia. Eu uso no Natal igual. Quando eu precisar lá um bem legal, um bem bacana pra receber uma visita, eu vou e uso esse lado, gente. Olha, vai tá novinho. Ou até mesmo, o que que eu posso fazer? Uso esse aqui no Natal e uso esse lado no ano novo. Ou posso brincar na minha mesa. Olha isso. Colocar dessa forma aqui. Até com esse vermelho. Olha que coisa mais linda. Então, por que que eu, Sônia, gosto de fazer dupla face? Por conta disso aqui. Eu uso bem mais. Eu aproveito bem mais. Não fica a coisa mais linda da vida? E aí, minha gente, me conta o que que vocês acharam. Não ficou a coisa mais linda, mais divina, mais perfeita e mais chique da vida? Eu tô apaixonada por esse suplá. Minha mesa de Natal, vou usar esse daqui com esse guardanapo. Minha louça é branca? Ai, eu tenho um prato verde também. Na hora eu vou ver qual vai ficar mais bonito. Mas eu tô achando que eu vou usar a louça branca. Olha se não vai ficar um espetáculo, coisa mais linda. Ainda dá tempo de você comprar, de você pedir. Se você não quiser comprar essa estampa, como eu falei, pega um outro tecido de Natal, corta o círculo e faz, gente. Fica muito charmoso, muito lindo. Olha que coisa mais linda da vida, mais preciosa. Então, essa é a minha dica pra você. Faço de vocês aí. Postem e me marquem que eu quero ver o trabalho de vocês. Esse aqui, vou deixar anotadinho aqui. Quem fez esse tecido, quem desenhou foi a minha amiga Ana, da História Estampa. Arroba História Estampa. Vou deixar tudo anotadinho aqui. E quem fez o tecido, quem colocou a estampa, o desenho que ela fez, foi o Fernando Maluí. Então, vocês pensem na qualidade. Tecido Fernando Maluí é top das galáxias, né, gente? Então, não desbota. Fica lindo aí por um bom tempo. Vocês vão aproveitar muito. Vou pôr bem pertinho. Olha só esse envelope aqui. Olha esses desenhos, gente. Não parece que estão querendo sair do tecido? Olha que coisa mais delicada, mais linda da vida. Bem diferente, né? Então, é isso. Deixo anotadinho aqui pra vocês. Caso vocês queiram, é só você procurar ali nos links que eu vou deixar também, tá bom? Então, faça o seu aí. Prepare uma mesa linda de Natal pra você, pra sua família. E pra você vender também, ó, tirar uma graninha extra aí, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida.